Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar, então, do namorado de Rita Pereira, o Guilhau-me. Não sei bem como é que se diz, eu penso que é assim, porque ele é estrangeiro, assim que... perdoem-me. Mas, pronto, venho-vos falar deles. Porquê? Porque, como sabem, Rita Pereira vai participar numa nova novela da TV e anunciou nas redes sociais que hoje é dia de mudança. Podem ir ver sobre isso no vídeo que eu já publiquei hoje sobre esse assunto. As gravações arrancam em breve e Rita Pereira anunciou nas redes sociais que é dia de mudança e de renovar energias e de uma nova etapa na vida dela. Guilhau-me Lalung, namorado da atriz e apresentadora, deixou uma mensagem divertida ao canal dizendo o seguinte Olá, TVI, eu sou o Guilhau-me, o agente do cabelo da nossa Ritinha. Podemos fazer uma entrevista para falar do próximo Airstale da minha cliente. Quero só dizer que eu gosto do cabelo da minha mulher assim e que eu sei onde tu moras. Walá, walá. Cordialmente. Por sua vez, Rita Pereira partilhou e escreveu Helena Vaz Pereira, Hugo de Sousa, Gabriela Sobral, que são as responsáveis da produtora da Plural. Acho que isto é para vocês. Pronto, esta foi então a piada divertida que o namorado da Rita Pereira decidiu fazer nas redes sociais. E porquê? Porque Rita Pereira mudou o seu estilo de cabelo, cortou o cabelo, está completamente diferente. E eles já deviam saber que isso iria acontecer e ele decidiu publicar uma foto então da Rita Pereira com o cabelo grande e fazer esta piada. Assim que é isto, pessoal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.